Coruja 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 Você agindo assim só vai sofrer Pois chegará o dia em que ninguém vai perceber Que existe uma coruja no lugar Coruja Em diferença de um grotinho encantador Coruja É um nome feio Que nos causa de tremor Coruja Agora eu sei porque não olhas para mim É consequência de um orgulho sem fim Sem fim Coruja Coruja Procure ser amável Com alguém Não negue o seu olhar Nem seu amor para mais ninguém Assim você feliz Só sorrirá Coruja Coruja Coruja, é um nome feio que nos causa de tremor Coruja, agora eu sei por que não olhas para mim É consequência de um orgulho sem fim, sem fim Coruja, procure ser amável com alguém Não negue o seu olhar nem seu amor pra mais ninguém Assim você feliz só sorrirá Feliz só sorrirá Assim você feliz só sorrirá Feliz só sorrirá